Fala galera do nosso canal, treino na gringa aqui pra vocês hoje, um treino muito especial, estamos aqui na Kissimmee, Kissimmee ou Kissimmee? Kissimmee Muscle. Kissimmee Muscle e olha só quem vem treinar aqui comigo, olha que responsa que eu tenho hoje, hein? Responsa tenho eu de aguentar o treino. Um treino de bruto pra Angela, treino voltado pra gota? Pra gota, pra gota. Preciso botar o bumbum um pouquinho mais pra baixo, pra fazer essa gota sair aqui. Na antiga federação tinha que fazer a volta, né? Subir. Agora tem que trabalhar a parte de baixo. É engraçado que você ouviu uma frase dessa de uma mulher, né? Tenho que pôr meu glúteo para baixo. Que doido, né? É que na verdade, antes eu treinava muito, muito glúteo médio, que é o que faz o bumbum ficar alto aqui, né? Então eu treinava também muito glúteo máximo, mas o que eu não fazia? Porque eu não queria aquele glúteo alongado, borboleta. Então eu nunca alongava o glúteo. E agora mudou. Agora, além de alongar o glúteo, eu tenho que, eu falo, né? Que quer desenvolver ele mais pra baixo, quer desenvolver realmente essa parte. E tem que colocar músculo aqui, né, Pacho? E pra mim é uma responsa, porque a Angela já deve ter feito de tudo pra essa região. E eu tenho que trazer alguma coisa pra ela. Eu nunca, acho que nunca te falei isso. A gente já gravou alguns, a gente já fez alguns treinos, mas a gente nunca gravou nenhum treino. Verdade. Primeira vez que eu fui treinar você, eu comentava pra Ju que era a maior responsa que eu tinha como treinador. Porque eu ia treinar a Angela, já era uma atleta de top. Era um treino de glúteo. E o que eu ia passar pra Angela? Então é uma responsa muito grande e continua sendo. Então vamos lá. Acho que da última treino nosso já se passaram alguns anos. Alguns anos. Em Curitiba, em 2017. Foi, faz tempo. Tanto tempo assim? Faz tempo. Nossa, passa tão rápido. Acho que a gente fez uns dois ou três treinos bem no começo lá da Alveral. Então vamos lá. Trouxe algumas estratégias novas. Talvez você já conheça, né? Mas vamos testar, vamos pôr em prática. Mas o que que acontece? Às vezes as pessoas ficam bem pensando isso, né, Pacho? Então, bem lembrado o que você falou aí. Será que tem algum exercício milagroso pra fazer isso? Que é a história. Será que tem alguma cápsula milagrosa que vai me emagrecer, me deixar seco grande, definida? E na verdade a gente tem, né, alguns toques que aí cada pessoa, às vezes o treinador, tem diferente. Ah, não. Eu testei isso. Isso aqui funciona. Então vamos fazer aqui. Tenta virar o pé assim. Tenta fazer esse exercício pensando na contração do músculo nesse momento. Que aí realmente, porque quando a gente fala de atleta, né, de alta performance, atleta de fisiculturismo mesmo, a gente tá falando de detalhe. Sim. Então é nesse sentido que os detalhes vão fazer muita diferença. E aí a galera de casa às vezes pensa que tem que fazer, não, então se a Angela tá fazendo assim, eu tenho que fazer assim, pra ficar com o glúteo da Angela, né? Mas na verdade, gente, eu faço, né, e fiz por muito tempo todos os exercícios pra desenvolver glúteo máximo, glúteo médio, glúteo mínimo. Então os exercícios mais básicos. Mas você tá começando aí agora, é uma dica que eu posso dar, é invista no básico bem feito. Com certeza. E como tá hoje? Você tá, durante muito tempo, quando eu te conheci, você não treinava quadríceps, né? Tentava posterior e glúteo isolado, como tá hoje? Hoje eu tenho ênfase maior no posterior e no glúteo, sempre, né? Até a minha divisão um dia ela começa com glúteo, termina com posterior, o outro começa com posterior, termina com glúteo. Porém eu faço exercícios como agachamento, como afundo, que vai trabalhar um pouco o quadríceps. O que eu percebi também é que não dá pra deixar totalmente de fazer exercícios que vão trabalhar um pouquinho o teu quadríceps. Porque depois, na hora de finalizar, o músculo não fica denso como o resto. Então, uma coisa que eu incluí também nos meus treinos é, a cada 15 dias eu faço um exercício, ah, um leg press, por exemplo, né? Pra ir trabalhando um pouquinho mais o quadríceps. Mas sempre mais voltando nessa parte superior aqui, né? Porque eu tenho um músculo alongado. Então, se eu desenvolvo muito a parte aqui em cima do joelho, vaso lateral, medial, eu percebo que ele fica um pouco um tijolo, assim. Ele desenvolve muito essa parte aqui, muito fácil. Então, eu tento focar mais do meio da perna pra cima. E houve uma época quando, né? Estava ganhando tudo onde precisava ter essa perna que descia, né? O Paget falava coxa 1 e coxa 2, né? Tem uma proporção. É, que era do mesmo tamanho, que é muito difícil, né? Ter uma medida aqui. Você tinha isso muito bem na época. E uma medida, exatamente. Mas hoje já não é um ponto que eles dão atenção, né? Não, não é um... Não bate em cima disso. Não. Hoje, pra mim, o que tá... Acho que no meu físico, o que eu preciso bater mais realmente é trabalhar essa... A região até de aumentar o quadril no sentido lateral, né? Cuidando pra não trabalhar muito ainda o glúteo médio. Ou seja, não trabalhar mais o glúteo médio que o glúteo máximo. Porque eu confesso que era algo que eu fazia muito mesmo. Fazia todos os exercícios em abdução. E aí já trabalha o... Já estimula o glúteo médio. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso pra trabalhar ele do ponto certo, né? Pra que ele não se sobressaia do glúteo máximo também. E aí, agora é... Eu falo assim, trabalhar um pouco invertido. Como se eu tivesse de cabeça pra baixo. Então, bora lá. Vamos lá. Treinão de glúteo pra vocês, galera. Começando a flexão deitada. A gente tem aqui essa máquina que ela tem uma regulagem da altura das cargas. Então, vai servir muito pro que eu quero. Então, se eu quiser... Se eu colocar essa anilha aqui em cima, ela vai precisar muito do arranque do movimento. Aqui no meio, ela vai distribuir. E quando eu jogo a carga ali embaixo, Ela vai pesar o final do movimento. E isso que a gente vai focar. A gente vai trabalhar com as anilhas do meio. E jogando aqui pro final do movimento. Que eu vou exigir, Angela, um bom pico de contração. Então, geralmente é um ponto onde a gente não trabalha. Aquele detalhezinho no final do movimento, que eu quero bater muito em cima. Que vai sentir bem na porção mais proximal do posterior. Naquela finalzinho do glúteo. O começo do posterior de coxa. Que é o ponto que a gente quer bater. Então, eu quero esse detalhamento. Então, a gente vai explorar bastante. Quando você chegar no finalzinho ali da contração, eu vou exigir que você contraia um pouco mais. E aperte bem aquela região. E daí, como a gente ainda tem essa máquina aqui. Vai dar pra apontar um pouquinho mais de pressão naquele ponto. Top. Então, eu vou jogar mais 10 aqui. Mais 10. E aí, galera. Lembra que eu já falei várias vezes aí. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer nas viagens, enfim. Sempre que tem uma oportunidade. É de treinar. Ou com outro atleta. Ou melhor ainda, com outro treinador. Porque a gente sempre aprende alguma coisa diferente. E lógico que esse conhecimento que a gente acaba adquirindo aí nesses treinos. Eu levo aí pra vocês, minhas alunas aí da plataforma de consultoria online. Enfim. E gratuitamente, como tá aqui, né, Pacho? No canal. Pra todo mundo ter acesso. Aperta. Boa. Aperta. Esmaga. Força, força, força. Boa. Esmaga mais, 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 mais. Controla. Vai. Esmaga, 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 esmaga. Um. Esmaga mais, 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 mais. Dois. Boa. Ai, vai chegando na... Nas seis últimas ali, já tava... Vai. Vai pesando e castigando. É. E é aquele... É um pontinho que se a gente não tiver com alguém ajudando, a gente não consegue trabalhar. Sim, a gente nem sobe mais. Quantas séries, não sei. Umas três séries boas. Três séries válidas. Ah, eu vou ver o... Como ela tá recuperando. Aqui a gente não vai bater tão forte em carga. Então eu vi que ela já parou de fritar, que já melhorou, a gente já vai. Se eu fosse buscar alguma coisa com cargas mais altas, daí eu deixava, assim, um intervalo bem suficiente pra ela tá 100%, né? Mas aqui não é ideia, vai ser um pouquinho mais metabólica, então... Vi que ela respirou normal, já a gente vai. É um exercício que não exige muito da parte cardiorrespiratória, né? Sim, sim. Como um agachamento, como um afungo, que aí realmente precisa de mais tempo pra descansar. Mas assim o batimento tá em 155. Normalmente num exercício mais com carga vai 180 até 190. É uma média. Será que a gente bate 200? Bom, bater e cair, não sei. Vamos, força, 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 força. Leva, Ângela, mais, mais força, mais força, mais força, mais força, controla. Força, 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 esmaga, 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 domina. Com três dessa, vamos lá. Mais, mais, mais. Então, a gente coloca um B7 de qualquer ideia. A gente fez um primeiro exercício posterior. Agora a gente faz um B7 desse posterior com o stiff. O stiff vai recrutar o posterior, mas também muito glúteo. Como a gente vai estar vindo de dois exercícios isolados pro posterior, a tendência é eles estarem mais já fadigados e ter uma ação grande do glúteo. Exatamente no ponto onde a gente mais precisa ali, que é o detalhezinho da gota que a gente tá buscando. E o elástico, o que ele vai fazer? O final do movimento, só com uma milha, só com um halter, a gente estaria já começando a descansar aqui em cima. Então, com o elástico, com essa tensão final do elástico, aqui em cima ele vai estar esticando, esticando, e aqui ele vai estar pesando ainda mais. E é exatamente o ponto onde ela vai estar conseguindo recrutar mais aquele detalhe que a gente tá buscando. Então, por isso que eu cobro muito a descida, vejam que ela faz um controle muito bom da descida. A tendência é você querer jogar esse peso pra baixo, que ele tá descendo como um tiro. Então, você controla. A descida, você vai sentir o glúteo rasgando naquela descida. E na subida vem apertando, apertando até o final, buscando ao máximo enfatizar aquele detalhezinho ali que a gente tanto tá buscando. Vamos lá, cinco movimentos. Forte. Um. Duas. Vina. Força. Mais dois. Mais uma só. Pode soltar, pode soltar. Sai. A mesma perna. Um pouquinho mais perfeito, peraí. Aí. Força toda no calcanhar, levanta a pontinha. Aqui. Super slow. Desce. Aí, bem devagar. Isso. Tipo, mais lento ainda. Tenta concentrar na fase alongada. Isso. Tronco um pouquinho mais pra trás, pesando no quadril, ó. Ótimo. Um, dois, três, duas, bem lento, bem lento, bem lento, boa. Ai, ai, ai. Isso aí. Ótimo. O problema é fazer com a outra perna agora. Respira. Um detalhe que eu sempre peço, pras meninas é, depois de muito assim, faz a esquerda e faz a direita e depois descansa. Ai, às vezes a segunda acaba ficando meio morta. Perdigada, né? Então, eu dou o descanso pra Angela recuperar, ela faz a direita, descansa pra ficar justa pros dois lados. Boa. Cinco anos de lá. Vamos lá. Força. Um. Força. Três. Embaixo, embaixo. Força. Três. Quatro. E só mais uma, Angela. Alongou. Lá no alto. Vai. Aí. Pode soltar, pode soltar. Boa. Calca aí. Vai. Excelente. Vai. Tirar quatro, Angela. Vamos lá. Lá no alto. Vai. Boa. Alongou. Foi. Desceu lá embaixo. Alongou. Mais uma só. Desceu. Forte. Lá no alto. Lá no alto. Vai, vai, vai. Pode soltar. Vai. Vai. Bora, parcial. Boa. Super lento. Força só no calcanhar. Lento, 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 lento. Boa. Cinco movimentos, Angela. Vamos lá. Lento, lento, lento. Controla. Vem devagar. Quatro. Desce. Boa. Super lento, super lento. Mais duas. E a última. Boa. Pessoal, então a gente vai fazer um terra sumor. Eu faço um movimento um pouco mais reduzido. Tanto ficar numa angulação que fica entre um stiff e entre um agachamento. Então quando a gente faz o stiff que a Angela já fez, o joelho fica estendido. E a gente fica aqui na extensão de quadril. Quando a gente faz o agachamento, tem grande flexão de joelho e grande flexão e extensão de quadril também. O que a gente vai fazer para diferenciar um pouco desses movimentos? Eu vou pedir para a Angela flexionar mais do que um stiff, mais ou menos do que um agachamento. E o tronco vai se inclinar até esse ângulo. É a postura como se ela estivesse numa elevação de quadril. Se a gente deitar a sela, seria uma elevação de quadril. Então é um movimento bem reduzido. E aqui a gente consegue jogar bem nessa porção da gota também. Então a gente faz a flexão de joelho para diminuir a ação do posterior. E não faz uma flexão de joelho tão grande para não ser um agachamento. Aqui. Primeiro arranque no tronco. E ao mesmo tempo você vai projetar o quadril para frente. Isso. E desde baixo você vai apertando o detalhezinho da gota. Ótimo. Força no tronco e quadril. Ótimo. Boa. Aqui consegue, ó. Vem no detalhezinho. Boa, Angela. Cabe dois, Angela. Vamos lá. Forte. Última. Força. Aí. Diferente. Conseguiu jogar naquele pontezinho. Porque para antes de começar a puxar o posterior, mas também antes de fazer... É. Então, é um ajuste que eu gosto bastante. Esse. O estífico, o elástico. E o último que a gente vai colocar depois desse, que são assim os meus... Tem mais um. Preferidos para esse detalhe. Cuidado com o que você pede a Deus. Sempre falo que você pode ser atendido. Ai, ai, ai. Não deveria ter falado que tem mais um, né? É, daí já sofre por... Que daí ela vai dar, ó... Vai querer dar economizado. É. Devia deixar dar o máximo aqui. Quadril forte. Boa. Força. Boa. Aí. Até queria conversar mais com vocês, pessoal. Vamos ver que tá foda. Ai. O próximo é deitado aqui, Paixa? É, deitado de barriga para baixo. Apertou. Isso. Vem devagar. Vai até o limite. Aí até que o glúteo vem bem, bem devagar, mais suave. Isso. Fazer bem controlado. Tentar direcionar bem naquele pontinho lá. Apertou isso. Devagar, 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 devagar. Desce controlado. Qual é a boa aí, Paixa? Então aqui a gente vai fazer o banquinho romano adaptado para o glúteo. Então a gente deixa o banco aqui para baixo da articulação do quadril. A Ângela vai descer mantendo a curvatura lombar, né? Tudo estabilizado. E a gente vai fazer movimento super slow. Como ela já está fadigada, né? A gente vai fazer sem peso. Mas eu vou dificultar um pouquinho com o super slow. Porque a ideia é do que? No super slow ela vai conseguir manter uma consciência corporal. E ativar o ponto que a gente está batendo o treino todo. Então vai subir muito devagar. Quase parando. Apertando o glúteo. Isso. Lá no glúteo. Força. 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 Volta. Bem controlado. Então pensa. A gente vai deixar tudo isso aqui travado. Único eixo móvel é o quadril. Vem empurrando. Empurra. Força. Força. Vai levando. Vai levando. Vai levando. Vai levando. Leva. 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 Controlado. Isso. Vamos ver. Dá para ver. Que a gente consegue ver a contração ali. A ponta onde a gente está querendo. Isso. Devagar. Vai levando. Leva. 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 Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Cinco movimentos. Boa Angelo. Nossa. Que foi muito. Puta. Tente aí. O legal desse slow. É justamente conseguir manter o músculo sob tensão por muito tempo. E não está com carga. Mas ele está fazendo muita força. Está conectado. Porque ele não relaxa nem na fase excêntrica nem na fase concêntrica. Estava apertando mesmo. Como. O legal é que esse é um treino muito específico. Muito específico. E como muita gente não vai conseguir ter a consciência corporal da Angela. Ela consegue qualquer movimento que eu passo para ela concentrar muito. Então muita gente não vai conseguir sentir o mesmo no stiff, o mesmo no terra sumô. Mas aqui pelo fato de estar no super slow, sem peso. Daí vocês vão conseguir focar o movimento. E talvez seja uma chavinha para vocês conseguirem começar daí a descobrir como recrutar melhor o stiff, como recrutar melhor o terra sumô. Verdade. Dentro do nível de encurtamento da cadeia posterior, vai começar a sentir a conturrilha lá embaixo. Vai. Vai pegar tudo. E é engraçado, eu estou sentado aqui, em cima do músculo que a gente treinou e está doendo de ficar sentado. Ah, tá. E a perna tremendo aqui. Continua contraído. É. Hum. 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 Muito bom. Muito bom. Controle. Força, 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 mais, 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 mais. Boa, mais quatro dessas. Boa. Boa. Muito bom. Nossa senhora. O que é o lombar fica pegando? O que é o lombar fica pegando? Só no final. É. A gente não é uma lombar já muito treinada, né? Mas pode ser que muitos de vocês que forem fazer menina vão sentir a paravertebral e doendo. É normal, tá trabalhando em isometria. Tendência aos poucos, assim, fortalecendo e não tem essa dor. Essa é uma pergunta muito frequente que eu recebo em relação a estife, banco romano, até o terra, que a mulherada sente normalmente a lombar ali queimar. E isso é normal. Normalmente, o que não pode sentir é uma dor, uma dor particular, né? Sim, uma vértebra, né? Na vértebra, mas essa sensação, queimou, parei o exercício, parou. Sim. Então, a dor de que a lombar ela tá também fazendo movimento. Então... Pra ter bons glúteos vai precisar de um paravertebral bom pra fazer todos esses movimentos com o tronco. Então, é normal sentir, até às vezes no cabo, né, na extensão de quadril, a mulherada reclama, ah, dói muito a minha lombar e tal. Aí, às vezes, tem que fortalecer um pouco a lombar pra conseguir fazer alguns exercícios. Pra conseguir fazer com qualidade, né? Se não... Mas é normal, mulherada. Então, não dá pra... Nem aqui eu tava sentindo muito a parte do glúteo que a gente tá trabalhando. E no final, nas últimas repetições, a lombar começou a dar aquela ardidinha. Mas foca no glúteo, foca no músculo-alvo. E depois, para o exercício, vai... Já, resolve. A lombar vai parar de doer. Então, isso aí. Finalmente, a gente registrou o nosso treino, né? Faltava, só tinha algumas imagens curtidas. Exatamente. Agora, um vídeo inteiro registrado. Espero que tenha gostado. Sensacional demais. E espero que ajude em alguma coisinha, né? Sua preparação. Já ajudou. Porque tudo isso que ele passou, me mostrou, ensinou... É aquilo que eu falo, né? A gente sempre aprende alguma coisa nova. Sempre. Seja com outro atleta, com um treinador. Meu, melhor ainda, porque o cara tem uma outra visão. O Pacho treina homens, treina mulheres. Então, é uma bagagem aí já de mais de 20 anos. 20, 20. 21 anos já. 21 anos. Então, com certeza, foi muito enriquecedor pra mim. Vou colocar em prática. E não esqueçam aí, galera, de se inscrever aí no canal, que não tá inscrito no canal do Pacho aí, e deixar um like pra gente. Isso aí. As minhas pedem conteúdo feminino hoje, conteúdo muito pesado pra vocês. Então, fortalece. Mas é o seguinte, se você gostou desse vídeo, manda aí pra duas amigas. Boa. Conhecerem o canal, conhecerem esse treino. E pede pra se inscrever lá no canal da Ângela e fortalecer lá também. Beijo, gente. Até a próxima.